O projeto de emenda à lei orgânica do município, que passa de 13 para 17 vereadores, tramitou em dois turnos na Câmara de Vereadores de Francisco Beltrão. Nesta segunda-feira, ele entrou em discussão e votação após receber muitos questionamentos sobre os custos que isso pode gerar. Quando colocado em discussão, nenhum vereador pediu a palavra e ele seguiu a votação. O projeto foi aprovado por maioria dos votos com apenas um voto contrário. Ao final da sessão, o vereador e presidente da Câmara, Tupi Prolo, foi procurado pela imprensa, mas ele não quis gravar entrevistas e nem comentar o assunto. O vereador Tiago Correia votou o contrário ao projeto e vê a decisão com preocupação. Eu acreditava pessoalmente que os três vereadores é suficiente, mas um dos pontos, claro, o principal é que eu percebi que grande parte da população era contra esse aumento do número de vereadores. E por óbvio, quando a gente se fala em representatividade, colocando 17 vereadores aumenta a representatividade? Depende, porque hoje a gente vê 90% da população praticamente contra o aumento do número de vereadores e apenas eu acabei votando o contrário. Então eu busquei fazer uma representatividade também para representar essas pessoas que, porventura, estavam contra o aumento do número de vereadores, também para respeitar democraticamente a intenção desses vereadores, desses eleitores. A alteração passa a valer apenas para a próxima legislatura, que será eleita em 2024 e tomará posse a partir de 2025. O subsídio mensal bruto do vereador em Beltrão é de R$ 7.515,82. Por ano, o custo do vereador é de R$ 90 mil. R$ 8.515,82. R$ 9.515,89. Para realizar esse dia... Estou em 2020, não é de R$ 100.515, chociaż por mês. Para realizar esse dia...